Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educação, entregou a reforma do telhado da Escola Municipal Professora Eliana Peluso Esperandil, localizada no Jardim Chieta. O serviço contemplou a manutenção total do telhado, pois após análise criteriosa, foi constatado alguns pontos que precisavam de reforços na estrutura metálica. O serviço foi executado pela empresa Obra Nobre Construtora e Incorporadora Limitada. Eu vou ouvir o professor Adilson Condesso, que é o Secretário Municipal de Educação. É mais uma etapa cumprida, né professor? Exatamente, mais uma reforma de telhado feita por licitação pública, Salvador, dentro de um grande projeto. Nós iniciamos lá atrás, a população vai lembrar disso, a imprensa também, com as revitalizações de todos os prédios escolares, que se encontravam em condições bem difíceis lá em 2017. Concluído esse passo, agora retomando com as reformas de telhados, que demandam de uma mais especializada equipe. Minha equipe de manutenção não pode subir em telhado para fazer esse tipo de trabalho, por conta de normativas de segurança do trabalho. Então nós estamos como empresa recuperando vários telhados, já fizemos a recuperação de 12, mas este aqui é um telhado realizado a reforma através de licitação pública. E a administração entendeu o importante marcar essa cerimônia de entrega, um investimento de quase 84 mil reais, na escola Eliana Peluso, que desde que nós assumimos, ela vinha com um histórico muito problemático de telhado. E nós fizemos vários pequenos reparos para tentar, com o objetivo de economizar o dinheiro da população, mas chegou num ponto que precisava mesmo de um reparo muito grande. E isso foi feito por licitação. Estamos muito felizes em ter conseguido atingir esse objetivo. Vamos ouvir a professora Márcia Maria de Lourenço, que é a diretora da Escola Municipal, professora Eliana Peluso Esperandil, localizada aqui no Jardim Chieta. Realmente a reforma ficou muito boa, né? Com certeza. Era uma escola que estava precisando da reforma. O ano passado a gente inaugurou a reforma do prédio, mas faltava o telhado. Realmente chovia em duas salas, chovia demais, que eram as salas dos alunos menores, e agora ficou perfeito. O telhado ficou ótimo, e as crianças vão poder aproveitar mais as atividades, né? Dentro das salas de aula. Ficou perfeito. Agora a escola está maravilhosa. E tem situações em que não adianta remendar, tem que substituir mesmo, como é o caso do telhado. É verdade. O telhado precisava ser totalmente refeito, né? Foi o que aconteceu agora nessa administração. O telhado foi totalmente refeito, não foi feito um remendo, ele foi totalmente reconstruído, e hoje já choveu com o telhado novo, e hoje não cai uma gota de água mais dentro da sala de aula. Vamos ouvir também o vereador Nathanael Ananias. É mais uma escola que passa por uma reforma importante, né? Sem dúvida alguma, Salvador. Hoje nós estamos entregando a escola Eliana Peluso, aqui no Jardim Anchieta, uma escola muito procurada pelos pais das crianças, e que a nossa administração, olhando com muito carinho, a situação que outrora que existia, com alagamento nas salas de aula, telhado totalmente deteriorado, fez a troca do telhado, fez uma revitalização da escola, e está oferecendo à comunidade uma escola de qualidade, para dar mais conforto, mais qualidade de vida. As crianças que aqui estudam, e também os profissionais, os educadores, que tão bem zelam dessas crianças. E vale a pena salientar que é uma escola de tempo integral, onde as crianças permanecem o dia inteiro, e há esta necessidade de ter todo este cuidado, para que, de fato, os pais possam ficar tranquilos, sabendo que estão deixando seus filhos com segurança. Parabenizo o nosso prefeito, a Maurício André, por esta conquista, ao secretário de Educação, Adilson Condesso, o nosso deputado estadual, Edmir Chedid, que tantos recursos tem conseguido para a nossa cidade. A vereadora Camila Marino, também prestigia a entrega da reforma, do telhado, aqui da escola municipal, professora Eliana Peluzes Ferêndio, no Jardim Anchieta. Sim, mais uma escola, mais uma revitalização, mais uma troca de telhado, onde não permitimos que as crianças fiquem no ambiente insalubre. semana passada tivemos ali na Penha, hoje aqui no Jardim Anchieta. Só tenho que agradecer a administração municipal, o prefeito Amaury, a Secretaria de Educação, essa equipe tão seleta, que provê todas as dificuldades, atende essas mães, para que essas mães fiquem em paz, com seus corações acalantados, em deixar seus filhos em um ambiente seguro. Toda a equipe de educação está de parabéns, por todo o trabalho desenvolvido no município, todas as escolas revitalizadas, reformadas. Então, o meu coração se alegra, pois saúde não existe sem educação, e educação não existe sem saúde. São duas secretarias que andam atreladas, então, nessa tarde, eu fiz questão de estar aqui, já que atendemos quase 150 crianças, na educação infantil, e isso é de muita importância, de muita relevância para o nosso município. Gostaria de agradecer aqui, o apoio incansável, do deputado Edmir Chedi, que não nega, não mede esforço, para que nos prove esses recursos, para que possamos entregar tantos atos bem feitos e concretos em nossa cidade. Parabéns a todos, e toda a equipe gestora da Escola Eliana Peluz. Vamos ouvir a vereadora missionária Pocaya, é mais uma obra da Prefeitura de Bragança Paulista, desta vez, a reforma do telhado da Escola Municipal, professora Eliana Peluz, experente, aqui no Jardim Chieta. Muito bom, muito lindo, uma escola maravilhosa, uma escola que já tem uma qualidade de ensino, que é uma referência no bairro. Toda a população deste bairro, a qual tem o privilégio de ter os filhos aqui, falam muito bem da qualidade do ensino. E hoje nós estamos trazendo aqui, a reforma deste telhado, trazendo mais segurança, tanto para os alunos, como para o professor, para todo o corpo docente. É uma honra poder participar, de mais uma reforma, e mais uma vez, a nossa administração, saindo na frente, mostrando que a educação, é o pilar, para qualquer qualidade de vida. Vamos ouvir o prefeito, professora Maurício André da Silva, é mais uma etapa cumprida, como eu disse, é o professor Adilson Condesso, nesta escola especificamente, se fazia necessária, a substituição do telhado. Salvador, sem dúvida, nós tivemos aqui já, o ano passado, onde nós tivemos toda a revitalização, desta escola, que infelizmente, ficou o telhado, sem fazer. Então, qual é a preocupação, dos professores, dos pais, em dia de chuva, logicamente, o seu telhado, não está de acordo, vai começar a cair água, nas salas de aula, na diretoria. E imediatamente, eu pedi ao professor Adilson, que nós fizesse, uma licitação, para que alguma empresa, que nós, da prefeitura, nós não poderíamos fazer, fazer essa execução, devido a altura, que tem o SESMIT, que não permite, que os nossos funcionários, da nossa rede municipal, que trabalham na educação, venham a fazer, esse tipo de serviço. Então, precisamos fazer uma licitação, uma empresa vencedora, ganhou, a licitação, para fazer, todo o forro da escola, que é a cobertura. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos, agradecer, a nossa diretora, a Marcinha, em seu nome, agradecer, todo o equipe de trabalho, coordenadoras, supervisoras, professores, funcionários, nossos queridos alunos, principalmente os senhores pais, que tenham a confiança, de deixar os seus filhos, aqui nessa escola, Eliana Peluso. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado.